Fala cientista, como é que tá a saúde da tua coluna? Eu tô trazendo um vídeo hoje aqui com o Dr. João Thiago, que é faixa preta de Jiu-Jitsu 2 graus e faixa preta de luta livre, treina aqui comigo e é neurocirurgião especialista em coluna. Então se liga só em todas as informações que ele tá trazendo aqui, que é pra você preservar a sua integridade e poder treinar aí, quem sabe, Jiu-Jitsu pra vida toda. Fala cientistas, meu nome é João, João Thiago mais uma vez. João que é neurocirurgiano, né João? Isso. E faixa preta aí, Black Belt Jiu-Jitsu ganhou a faixa preta de luta. Luta livre agora. Nossa, parabéns, foi ontem, foi ali? Foi quarta-feira. Quarta-feira, então. Ninguém melhor que o do Dr. João aqui pra falar pra gente aqui sobre os cuidados, prevenções e causas que podem ocorrer aqui na coluna. Enfim, agora tudo aí contigo, João, com a vontade. Então, eu tava conversando com o Cristiano, né, a falar um pouquinho sobre as lesões da coluna lombar, principalmente em atletas de Jiu-Jitsu. Aí, assim, a dor lombar, conhecida como lombalgia, é muito frequente na população. Alguns estudos mostram que em até 84% das pessoas, em algum momento da vida, vão apresentar uma dor lombar significativa. Agora, trazendo um pouco mais pro lado do Jiu-Jitsu, com certeza esse número é maior do que 84%, que já é um número muito expressivo. E eu desconheço qualquer estudo específico pros atletas de Jiu-Jitsu, mas no nosso dia-a-dia é muito comum, se lá no consultório, um atleta de Jiu-Jitsu com uma dor lombar, às vezes até uma dor incapacitante. Eu tô com esse modelo aqui, da coluna lombar, um modelo em tamanho real, e o que que pode levar à dor lombar? E por que que o atleta de Jiu-Jitsu tem uma chance maior de desenvolver dor lombar? Todo esse movimento de flexão, flexão, extensão, rotação, isso vai levando a uma sobrecarga da coluna. E o que a gente mais vê no Jiu-Jitsu é isso, o tempo todo fazendo flexão, extensão, rotação, é um movimento que exige da coluna. E agora sim, em relação às causas dessa dor lombar, aqui eu tô com esse modelo de uma coluna lombar em tamanho real, aqui a gente pode observar em relação à anatomia, o corpo vertebral, em branco, que é uma estrutura óssea, e entre cada corpo tem essa estrutura aqui, que é o disco, disco intervertebral. Uma das funções é amortecer o impacto e evitar o atrito, pra não ficar osso com osso. Quando um fragmento desse disco migra pra trás, ocorre a hernia de disco lombar. Aqui em exemplo tá esse fragmento aqui em vermelho. Essa hernia de disco vai pressionar esse nervo, que tá aqui em amarelo, as raízes nervosas, e vai dar aquela dor irradiada pra perna. Outra causa, aqui na parte posterior, tem várias articulações, um encaixe entre um osso e outro. Todo esse movimento, flexão, extensão, nação lateral, rotação, tudo isso vai levando a um desgaste dessas articulações. Essas articulações vão ficando sobrecarregadas. E isso também é uma causa de dor. Geralmente é uma dor sem radiação, que fica ali só na coluna lombar. E aqui, o que não tá mostrado aqui nesse modelo, seria a musculatura. Tem uma série de músculos que se inserem aqui nessas proeminências ósseas. E a ruptura dessa fibra, um estiramento muscular dessa fibra, leva a uma causa de dor, muitas vezes de dor intensa, incapacitante também. Então, falamos aqui de três causas. A hernia de disco sobrecarga o desgaste das articulações e a lesão da musculatura. Lembrando que esse movimento excessivo, que é muito usado no jiu-jitsu, principalmente em atletas que já treinam há muitos anos, isso, sem dúvida, leva a um desgaste maior da coluna lombar em relação à população geral. E agora, em relação ao tratamento e à prevenção dessas lesões da coluna lombar, que eu acho que é o mais importante. Eu conversando com o Cristiano, a gente já tá treinando aí há alguns meses, eu achei muito interessante esse trabalho dele, do jiu-jitsu body system, e do core system também, que é dentro do programa. O fortalecimento da musculatura lombar, não só da lombar, como da musculatura abdominal, toda a musculatura do core, é de fundamental importância, tanto no tratamento, quanto na prevenção desse tipo de doença. Falando ali sobre aquele terceiro caso, as lesões musculares. As lesões musculares são até as mais comuns, e até meio óbvio, se você tiver uma musculatura tonificada, uma musculatura trabalhada, a chance de você ter uma lesão, uma ruptura da fibra é muito menor. Então isso, sem dúvida, é uma da... Quando o paciente chega no consultório, independente se ele é atleta de jiu-jitsu ou não, um dos tratamentos ali é o fortalecimento da musculatura lombar e abdominal, que forma todo aquele cinturão ao redor da coluna. Tem gente que indica pilates e outras formas de tratamento. Só que esse seu trabalho, que é bem específico para essa região, eu achei bem importante. Não só para as lesões da musculatura, mas também, como eu tinha falado, o desgaste da articulação, essas articulações de trás e do disco, quanto também para a prevenção e tratamento da hernia de disco. Porque quando você tem toda uma musculatura aqui tonificada na coluna lombar, você diminui a sobrecarga e o impacto sobre essas articulações. Então é uma etapa fundamental do tratamento. É claro que existe a fisioterapia, o tratamento medicamentoso, até mesmo o tratamento cirúrgico, que seria para o último caso. Mas o tratamento, esse fortalecimento da musculatura, ele vai atuar e pode ser atuado em todos os pacientes com dor lombar. E uma outra etapa também que o Jiu Jitsu Body System também ajuda, que é bem importante, é na questão, digamos, psicológica. Porque o paciente com dor lombar, ele tem medo de fazer certos tipos de movimento. Ele acha que ele vai fazer aquele movimento e vai gerar dor. Então aquilo gera um bloqueio para ele. Ele não consegue, às vezes, iniciar o movimento. Ele fica travado, não é nem por dor, porque ele acha que aquele movimento vai gerar, vai desencadear a dor. E quando você faz esse trabalho do Body System, você acaba que fica com esses movimentos automatizados. Eles vão ficando ali mais naturais, espontâneos. Então ajuda também a tirar esse bloqueio do paciente. Isso é uma etapa do tratamento que muita gente deixa de lado, mas é fundamental. Se o paciente está com aquele bloqueio ali e não consegue iniciar o movimento, ele vai ficar, ele trava. E muitas vezes não é nem pela dor em si, é pelo medo de desencadear a dor. Muitas vezes entra como um tipo de trauma, né, João? Porque eu lembro que, assim, dependendo da lesão, eu tive problemas, você sabe, na partela. Pô, quando eu me lesionava e a lesão era tão grave, assim, tão difícil de depois recuperar, que depois de 4, 5 meses usando a mulher, fazendo toda a reabilitação, quando eu pisava no chão, o toque só do pé no chão, ele já alertava, tipo, um trauma na articulação. E já era aquele reflexo, né? Já era um reflexo, tipo de retirada. E não, muitas vezes nem tinha dor, mas eu via que era um processo que aí eu, na fisioterapia, eu ia dando, né, fazendo aquele trabalho. E eu lembro de ter tido 3 vezes esse tipo de lesão e 3 vezes ter passado por esse trauma e por essa reabilitação, de chegar o momento de voltar a pisar forte, de voltar pro tatame. Então, esse tipo de, vamos dizer, como o Jiu-Jitsu Body System também é bem amplo, em relação a outros padrões de movimento, que não só do body. É, não é só pra coluna. É. Isso também poderia ser considerado pra, por exemplo, o cara que teve uma mochação, que tá com medo ainda, mas que depois ele vai, além de fortalecer, ele vai voltar pro braço. Eu tô falando da coluna, mas quem tem, não é minha especialidade médica, mas quem tem uma lesão no joelho, o fortalecimento da musculatura do joelho também é parte fundamental do tratamento. O braço, o cotovelo, a mesma coisa, né? O fortalecimento da musculatura, ele diminui a sobrecarga ali na região. E essa questão, esse bloqueio que a gente tava falando, eu vejo muitos fisioterapeutas falando isso. Você não consegue, muitas vezes, nem começar o movimento. Você vai ali, vai introduzir o movimento e o paciente já trava, já tem aquele bloqueio. E você vê que não é dor, porque ele nem começou a fazer o movimento, já é aquela questão psicológica, que ali é fundamental ali no tratamento. Os fisioterapeutas falam, pô, é difícil trabalhar nessa pessoa, eu não consigo nem começar o trabalho. Até um certo ponto da lesão e da reabilitação, poderia considerar que isso é até um cuidado natural do corpo, né? Tipo assim, quando ele acusa um trauma numa lesão, é pra me lembrar também, talvez, que eu não pudei um cachorro mexendo. Só que depois vem essa fase que já pode reabilitar, fortalecer, e aí precisa passar nessa etapa. É, o mecanismo de defesa do corpo, né? A dor, ninguém quer sentir dor. Mas, quando isso é excessivo e normal acontecer, realmente atrapalha ali na recuperação. Aí, a gente fala um pouco sobre as lesões na coluna lombar, é um tema complexo, bem amplo, né? Impossível falar em um vídeo de poucos minutos, mas aí a gente fica aberto às sugestões também, se tiver algum tema específico queira falar. Perfeito. Tem a coluna cervical, que não vai mudar muita coisa, vai ser mais ou menos o mesmo raciocínio. Ah, tipo de cuidado. É, o mesmo tipo de cuidado, é. Só que aí, o fortalecimento da musculatura cervical, né? Tem as lesões traumáticas também, porque isso são lesões que foram... São lesões, geralmente, que acontecem ao longo do tempo, né? Mas tem aquelas lesões agudas, traumáticas, que acontecem ali no... Tem uma evolução ali mais súbita, né? Tá bem, de repente, forma a lesão. Não é aquela lesão progressiva, que vai sempre piorando aos poucos. Pô, bacana, João, e eu te agradeço, cara, porque, mais uma vez, em 2022, o Jiu-Jitsu Body System estava completando dois anos, e por coincidência, no mês ali que ele completava dois anos, eu fui para o País Basco, Espanha e Portugal, levar o Jiu-Jitsu Body System, aplicar, tá, nas academias. E esse ano a gente está fazendo quatro anos, e a gente vai, pela primeira vez também, levar esse sistema para a Itália, através do nosso brother aí, Fabrício Nascimento. Quero muito te agradecer, João, porque essa era a ideia, quando eu comecei a construir o Jiu-Jitsu Body System dentro de um universo tão alto, com tantos benefícios e tantas coisas que se pode observar e trabalhar dentro do Jiu-Jitsu, eu, às vezes, pensar, pô, mas será que eu vou conseguir passar a mensagem para a galera sobre qualidade de vida, sobre prevenção de lesões? E, realmente, cara, a gente está aí no quarto ano, então eu vi que funcionou, né? Tá dando certo. É importante, é um prazer. Obrigado, João, obrigado. Doutor João, hoje é doutor João, porque é isso, quando se trata de, né, da especialização, aí eu chamo de doutor. Obrigado, João. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Agora que você já teve acesso a todas essas informações, eu tenho certeza que eu mereço essa inscrição, dar essa força aí, estamos nessa batalha aí para a meta dos 100 mil inscritos até o final do ano. E é o Jiu-Jitsu Body System e o Jiu-Jitsu Quality System que, dessa vez, eu vou implementar na Itália. Então, eu estou aqui já separando algumas coisas para essa viagem, que você vai poder acompanhar tudo aqui, ó. Já estou separando aqui algumas roupas, kimonos que eu vou levar, mochila, roupa de frio, um montão de coisa que eu vou ter que começar a separar e vou estar vlogando tudo aqui no canal. Então, já se inscreve aí para você não perder nada. Compartilha com a galera do Jiu-Jitsu para acompanhar essa jornada e estar todo mundo junto. E agora, vou deixar aqui no final do vídeo o link do meu WhatsApp. Para quê? Para você poder falar direto, diretamente comigo caso você queira comprar o curso por separado ou até mesmo assinar a plataforma Cientistas do Jiu-Jitsu liberando todos os cursos, inclusive e-books e ferramentas adicionais. Caso você queira só um curso por separado, Jiu-Jitsu Quality System, Jiu-Jitsu Body System, módulos 1 e 2 do Jiu-Jitsu Educacional, metodologia Jiu-Jitsu em 3 fundamentos, você entra em contato pelo mesmo link que você vai falar diretamente comigo e eu vou te atender. Beleza? Estão todos os cursos em oferta justamente também para fortalecer toda essa estrutura da viagem. Beleza? Então, tamo junto e bora pra cima ouçar!